O que a gente está chamando de escola de hackers, óbvio que tem uma incoerência conceitual aí, mas a ideia, em função do modelo de escola, em função do conceito da essência hacker, da criatividade, do fazer junto, do transgredir de uma forma aceitável, do ponto de vista de construção de coisas novas, e que a escola não tem sido um espaço propício para isso. Mas o meu papel aqui não vai ser questionar a escola, ou apontar os problemas da escola, que todo mundo sabe, a gente tem que trabalhar mais, deixar de apontar um pouco e mexer um pouco com as coisas. E o projeto de escola de hackers, então, é um projeto desenvolvido na prefeitura municipal de Passo Fundo, em parceria com a Universidade de Passo Fundo, e que, obviamente, tem o objetivo que todo projeto que ensina a programação tem, que é ensinar a cursada para ensinar a programação. Então, são aulas de programação. Só que a proposta da palestra é mais o sentido de construir os argumentos pelos quais nós julgamos projetos institucionais ou não, formais ou não, curriculares ou não, que ensinem ou desenvolvam habilidades de programação como fundamentais no mundo em que a gente vive. Então, pode passar. Angela, esqueci. Esse é o projeto de escola de hackers. As lâminas são disponíveis ali. Se você clicar, você vai ter... Depois o Macadu manda, né? Mas vocês vão ter acesso ao site do projeto e vocês vão ver um pouco adiante que ele se divide, na verdade, em três. É berçário de hackers, escola de hackers e escola de hackers avançada. Então, no finalzinho, eu falo um pouquinho sobre qual é o propósito de cada um. Podemos ir adiante, Angela. Bom, essa frase é antiga, né? É antiga tanto que, se a gente pegar alguns autores, Ruskoff e Pappert, todos já falavam sobre ah, programar é possível, mas por que no mundo de hoje isso se torna elemento fundamental da constituição cidadã dos indivíduos? Só que tem um outro elemento, além dessa discussão mais política e social, tem um elemento ligado à cognição. Vou falar um nome aqui que é proibido no FISL, né? Mas se é um evento de liberdade, nada devia ser proibido. Mas ficou sério a frase do... O Obama falou isso também, mas o Steve Jobs falava, né? Falou também que programar nos ensina a pensar. Todo mundo deveria programar. Quando a gente fala com professores, é legal porque tu faz a relação com o xadrez. Se tu fala de xadrez, ninguém estrela. Se tu fala de programação, a escola um pouco, a escola com E maiúsculo, ou universidade que forma professores, senta um pouco para trás. Mas a essência é essa. A programação como um mecanismo de desenvolvimento cognitivo que vai trazer desdobramentos positivos em qualquer outra área. E eu vou falar um pouco sobre isso que a gente mapeou na escola de hackers. E por que é tão importante esse desenvolvimento cognitivo no mundo de hoje? Afinal de contas, todos nós chegamos aonde chegamos com ou sem programação. Eu fui saber de programação quando fui fazer meu curso superior. E hoje eu não atuo com programação. Então, como é que eu cheguei até lá, né? Então, agora eu quero trazer para vocês, podemos ir adiante, Angela. Esse cara aqui, o Manuel Castles, deve ter ouvido falar dele, ele falou o seguinte, ó, tu quer transformar o mundo, só tem um caminho. Na tua área. Isso não é, não tem nada de romântico, não tem nada de autoajuda, tem de lógico. Quer transformar o mundo, domina bem as ferramentas, ou domina bem a forma como ele funciona. É a única forma de poder fazer diferença. Se a gente partir do princípio, que no nosso mundo a gente tem 7 bilhões de habitantes, a Terra só consegue dar vida digna para 3 bilhões, significa numa conta rápida que 4 bilhões vão ficar de fora, pessoal. Ou não vão ter emprego, mesmo tendo faculdade. Ah, isso não é novidade mais. E é muito rápido. Eu me lembro muito bem que eu tenho 43. Quando eu fiz faculdade, o discurso do meu pai e minha mãe, que eram pessoas que não estudaram muito, a minha mãe até estudou mais que o meu pai. Ela, faz faculdade para a gente não ficar sem emprego. Faz, ó, tempo que fazer faculdade não garante mais nada para ninguém. O diploma não garante mais nada para ninguém. Então, pessoas, esses 4 bilhões vão ficar sem emprego, ou sem casa, ou sem cultura, ou sem comida, ou sem, ou sem, ou sem, ou sem. E nós temos que ter um trabalho forte no sentido de, um, fazer, desenvolver soluções, desenvolver soluções, ser criativos, para que esse mundo, esses nossos 3 bilhões que a Terra consegue dar conta, possa aumentar. E isso passa por tecnologia. Passa essencialmente por tecnologia. Ou, se isso não der certo, o Stephen Hawking falou agora há pouco, né? Pessoal, mil anos na Terra a gente tem ainda. Depois a Terra vai... Ou por um meteoro, já faz tempo que caiu o último, né? Então é cíclico, já foram 5 vezes que a Terra foi devastada por alguma coisa, ou seja, isso vai acontecer. Ou porque a gente não vai conseguir dar a volta para aumentar esse, diminuir esse gap, né, entre os 3 bilhões e os 7 bilhões. E aí a gente tem que fazer o quê? Sair fora do planeta. E para sair fora do planeta, a gente não tem nada ainda. Não é ir para a Lua, que vai precisar mandar uma sonda para... A gente precisa muito mais. Ou seja, nós precisamos, de fato, desenvolver competências cognitivas para dois problemas que são seríssimos, que não vai me afetar, mas talvez me afete a minha família lá para frente, né? Então, acho importante essa questão do Cássio. Que elementos são fundamentais da sociedade de hoje e que justificam a seguinte fala? Todo mundo tem que programar. Pode passar, Angela, por favor? E aí vem, não preciso falar para vocês, né? Agora é uma escolha nossa. Ou a gente pega a pílula azul e volta para casa, bem tranquilo, fazendo de conta que nada disso existe. Ou a gente assume a pílula vermelha e aí a gente vai poder descer lá no fundo da toca do coelho e ver o que tem lá dentro. E a minha proposta é que a gente... E não é ser alarmista. Isso, claro, eu falei do fim do mundo agora há pouquinho, né? Mas não é para amanhã. Se bem que o meu colega ali comeu hoje e parecia que o fim do mundo era amanhã, né? Mas tudo bem. Desculpa, pessoal. Tive que fazer esse comentário. O... É um pouco do... Tá, Adriano, onde é que está a base desse negócio? Por que é tão importante programar? Já falei um pouco que era a questão do desenvolvimento cérebro, né? O Ruskoff falava de forma diferente do Morfeu, que é o seguinte, tu tem duas opções, programar ou ser programado. A primeira opção, se tu escolher... Programar, tu está pronto para ter o controle de uma sociedade onde a tecnologia é central. Se não, o que tu faz? Tu volta para casa, beleza, e aí foi a tua última opção real de escolha. O resto não tem mais escolhas. E eu vou trazer alguns elementos para vocês para a gente poder pensar junto. Vamos lá, Anja. Esse cara aqui, que vocês conhecem já, o Gordon Moore, ele trabalhava na Intel em 65, e ele falava, ele tem a lei de Moore, que é a cada 24 meses, era a lei dele, né? Nós teríamos o dobro de poder de processamento pelo mesmo valor. Se consolidou em 18 meses. E daí, se a gente pegar uma planilha de cálculo, quase falei a palavra proibida, Excel, estou brincando. Uma planilha de cálculo qualquer, e você puxasse as 40 linhas, lá em 40 anos, de 1965 a 2005, a gente tem um aumento no poder de processamento, que é o que o nosso cérebro faz, processar informações, na ordem de 2 bilhões de vezes. Adriano, tu está louco? Façam isso. Peguem uma planilha de cálculos e puxem. E a projeção é que, para os próximos 20 anos, caiu pela metade, nós teremos mais 2 bilhões de vezes. Ou seja, nós temos um dispositivo, não importa qual, e nem se ele está no teu smartphone, se ele está no teu tablet, no teu notebook, na tua geladeira, ou no teu carro, que em relação a 1975, aumenta o poder de processamento artificial de informações, em 4 bilhões de vezes. Isso não é pouco. Não é pouca coisa. E não vamos nem falar do grafeno, né pessoal? O grafeno que foi lá em 1940, foi descoberto. Não tínhamos condições ainda de extrair ou produzir grafeno o suficiente para fazer testes, agora temos. E se a gente tem uma capacidade de 5 GHz no silício, nós temos, entre outras propriedades, de 500 GHz no grafeno. Ou seja, a hora que isso se popularizar, nós vamos, essa lei de Murphy aqui já era, esqueça essa lei de Murphy. Ele vai errar muito. Porque nós vamos ter um incremento no poder de processamento de forma artificial, porque não é um cérebro humano, orgânico, processando informações, que a gente não tem dimensão do que pode ser. Essa é uma questão que dá um pouco de força para o tal do Watson, que é, como é? É Katana, assistente pessoal do Chrome? Hã? Katana é a, eu sei que é a, a espada do Rafael, do Leonardo, lá do Sputato do Organismo. Como é que é? O Hortana. Sabia que era uma coisa assim. O Watson, pessoal, se vocês acessarem as lãs, vocês clicam e vão saber o que é o Watson, aparece assim, bem-vindo à era da computação cognitiva, ou seja, computadores simulando, eu não gosto de vocês falarem, mas simulando o comportamento do cérebro humano e não dando aqueles retornos toscos que a Hortana ou que a Seri dão para a gente. Porque se tu não falar exatamente quando tu precisa, ela não vai te entender. Ou vai te trazer, ou seja, em altíssimo nível. Então tem o tal do Watson, isso é processamento de informações. Tem o tal, o tal da, do Alphago, que é o programa de inteligência artificial da Google. Então são elementos ligados diretamente até a processamento de informações de forma artificial, que é o que o nosso cérebro faz. Vamos adiante, por favor. Uma outra informação legal que eu acho importante para a gente pensar por que que é importante programar. Isso vai respingar na escola e vai respingar na universidade, não tenho dúvida nenhuma. Essa revista Science, a Science aqui, ela é uma revista A1. Nós somos professores de universidade, quem é, e quem é bolsista de ciência científica, pesquisador, nós somos reféns da CAPES. Ela não é, Nelson, não tem jeito. Então a CAPES, o que ela faz? Ela classifica. Essa revista Science, ela é uma A1, ou seja, é top. É uma revista de ninjas. É uma revista, é artigo de luxo. Assim como para o meu irmão, que é advogado, artigo de luxo, chama Ferrari na garagem. Para mim, que sou pesquisador, é um artigo A1 publicado. Isso me dá um fôlego na vida acadêmica. Então não é, é mais uma questão, é um conhecimento extremamente qualificado. porque a primeira discussão que nós temos quando falamos de informação na internet é que o que está na internet não presta. Mentira, falta de informação e mais um monte de coisa. Porque muitas coisas só estão na internet. E eu trago exatamente essa aqui para dizer o seguinte, olha, tem uma revista altamente qualificada com um monte de metadados sobre elas, um monte de metadados sobre os autores que um cérebro eletrônico poderia dizer essa informação tem conteúdo, essa informação é correta e essa não é. Aquilo que a gente faz quando a gente quer ver se é bom ou não, né? Qual é a fonte, quem são os autores, vai para o látice do cara, o que esse cara já produziu, não produziu, ou seja, eu consigo, demora? É legal a propaganda, é propaganda, né pessoal? Da IBM, que ela fala o seguinte, hoje de manhã, simulando, tem um videozinho no site, eu li 4 mil artigos científicos na área X em um segundo e dela vai falando, eu compreendo ironia, ideocracia, falando da comitação cognitiva, poder de processamento muito grande num mundo de muita, mas muita informação. Por que eu coloquei esse aqui? Porque se vocês clicarem nessa revista, vai abrir um artigo de 2011 onde uma universidade norte-americana quantificou o quanto da informática, o quanto da informação do mundo está em formato digital. Ou seja, aqui podemos acessar, não preciso explicar, né? Mas nos nossos smartphones, na nossa televisão, smart TV, não importa no que. E eles chegaram, como eu tenho 40 minutos a você direto, a um percentual de 97%. Adriano, você está viajando. Cliquem e leiam. Essa é uma informação. Se a gente chegar ao ponto de desconfiar de qualquer coisa porque está na internet, a gente está descendo no mesmo nível de quem desconfia do aluno que está usando celular ou tecnologia na escola porque ele está usando. Então, está ali. 97% e 80% dessa informação está disponível na web. E a probabilidade de que isso aumente cada vez mais. esse é um outro elemento do mundo contemporâneo. Vou lembrar, o que eu quero é criar o contexto do porquê que nesse mundo onde a informação pode ser processada de uma forma muito potente e onde essa informação está totalmente disponível porque é fundamental que as pessoas saibam programar e por isso da escola de hackers que eu já vou falar sobre ela. Um outro elemento bem importante, pessoal, está ligado ao quê? A esse mundo que conecta. conecta dispositivos negativo. Conecta pessoas. Não importa se no outro lado do meu telegrama ou do meu Twitter ou do meu... Se o cara está usando a TV dele para ler aquele negócio. Não importa que eu estou conectado com ele. Então, esse mundo é um mundo que conecta pessoas. Lá em 1960 e poucos, eu não tenho aqui, foi feita, se eu não me engano, tem a teoria de seis graus de separação. Onde os caras fizeram uma pesquisa para ver o quanto estamos distantes uns dos outros no mundo. Com cartas fizeram. Rapidamente, 200 cartas escolheram um cara aleatório. Lá em Boston, ele era um contador, esse cara mora em Boston, o nome dele é tal. Se você conhece, manda para ele a carta. Se não conhece, coloca o teu nome e manda para alguém que você acha que conheça. A carta que mais demorou para chegar na mão desse cara passou pela mão de seis pessoas. Aí, eles criaram a teoria dos seis graus de separação. Agora, foi feita uma atualização disso com redes sociais. estamos a 13, 3.60 ou 4, alguma coisa, distantes uns dos outros. Mas o mais importante não é isso, nesse mundo conectado, onde a gente está conectado às pessoas. Esse cara da esquerda aqui, que ninguém me tira da cabeça, que ele é filho do Hitler com o Mel Gibson, ele é, essa imagem é lá do livro em 1984, um clássico da ficção científica, onde nós tínhamos quem? O Grande Irmão. O Grande Irmão, que tudo sabe, ele foi escrito em 1948, esse livro. Que tudo lê, que tudo conhece, que tudo vê, nada foge ao Grande Irmão. Daí surgiu a franquia Big Brother, que está no mundo inteiro, beleza? E nós demoramos, pessoal, eu não sei, alguém puxa a calculadora, 2014 menos 1948, vocês vão ter o tempo em que a gente demorou para saber que isso é verdade. Quando Snowden disse o seguinte, ó, não tem dado seguro. Estados Unidos, ele está monitorando, está pegando os dados, o Equilix ajuda nesse sentido, ou seja, é um mundo, de fato, de Big Brother. Entretanto, Milton Santos falava, quem domina a tecnologia tem poder sobre os outros. Tecnologia é um elemento de dominação de uns sobre os outros. Entretanto, essa tecnologia que nós temos, ela abre a possibilidade de retomada da criatividade. Ela é um elemento de dominação? é um elemento de dominação, porque sempre foi, toda a tecnologia foi. Só que essa tem características que te possibilitam a retomada da criatividade. Então, no mundo de hoje, além de estarmos conectados, nós passamos de uma lógica de Big Brother para uma lógica de Little Brother. Ou seja, todos nós podemos ajudar a construir esse mundo. Todos nós temos o direito de comunicação. Todos nós temos a possibilidade de nos comunicarmos. Três elementos fundamentais para a aprendizagem, pessoal. processar informações, ter acesso a informações e poder trocar informações. Tudo bem? Esses são elementos minimamente fundamentais para te poder aprender alguma coisa, para te poder construir alguma coisa. Não falei da escola, construí em qualquer lugar. Podemos ir adiante, depois eu falo um pouco sobre isso. E alguns outros elementos, eu não sei quanto tempo está, só porque daí a gente pode discutir depois. O que eu quero trazer para vocês, IPv6, vocês todos aqui sabem muito mais de IPv6 do que eu, ou de IP. Por que está sendo criado isso? Porque não tem mais número IP suficiente para tudo que a gente tem para conectar. Então os caras estão... Fala um cara leigo na área, tá? Então vamos criar um conjunto de dados maior para que a gente possa dar um número IP para cada dispositivo que pudesse conectar na internet. Então o IPv6, pessoal, fazendo uma conta rápida, se a gente pegasse os 7 bilhões de habitantes se desse um número IP para cada célula de cada habitante, nós usaríamos um númerozinho verde de números IP. E sobraria um númerozinho preto para conectar o quê? Todo o resto. Todo o resto conectado à internet. E mais do que isso, conectável e programável. Bom, se a tecnologia é tão fundamental, dizia o Castells lá, para a minha vida, nada mais justo enquanto cidadão que eu, e ela vai estar tão presente na minha vida, que eu aprenda a dominá-la. Qual é o ápice do domínio da tecnologia? O ápice, não precisa nem isso para ganhar dinheiro, é programar a tecnologia. É você poder construir soluções a partir de algo que está dentro de um hardware qualquer, não importa o que é, para as minhas demandas. Esse é um elemento. Um outro elemento, a gente está discutindo aqui na internet das coisas. Então o que a gente tem, esses 97% de informações são fruto de quê? De grandes empresas que digitalizam ou de você que digitaliza alguma coisa, disponibiliza, tira a foto, faz e acontece. E quando nós tivermos sensores monitorando absolutamente tudo e gerando informação e botando na web? Como é que vai ser esse mundo de informações? Como nós vamos tratar essas questões? Tanto que um dos grandes desafios da computação é o tratamento de grandes massas de dados. Psiu, acorda, homem. Obrigado. Vamos lá. Aquele cérebro tem a ver um pouquinho sobre dispositivos que começam, sim, vem vindo a era da computação cognitiva a te trazer resultados, a te trazer dados de alto nível, muito próximo ao que seria produzido pela cognição humana. Quando eu precisar, está no meu bolso, e com o grafeno ele pode ser invisível, pode estar por cima da minha pele, e seguindo a linha do preço do amanhã, ele pode estar por baixo da minha pele, conectado a mim, ou seja, não tiro mais, não esqueço mais celular, porque ele está comigo, por exemplo. Tem um outro elemento importante, que aqui de baixo vocês conhecem desse videozinho, e não precisaria desse videozinho para isso, do code.org, é óbvio que o objetivo deles é que as empresas tenham mão de obra e não outro, mas não importa, a questão é, nós temos um déficit de profissionais, só que para mim o mais importante não é ter profissional para desenvolver, o mais importante é a gente pensar como o ato de programar para mim, para nós na universidade, o ato de programar pode te tornar um cidadão desse século, e mais, pode te ajudar a desenvolver competências cognitivas que vão te dar conta de poder ajudar os problemas do mundo, que vão te dar conta de suportar um mundo em que você tem que estudar todo dia, que vão te dar conta de aprender apesar da universidade, que vão te dar conta de aprender quando você precisar, se você precisar, quando você precisar, aonde você precisar e com quem você precisar, e isso não tem a ver com decorar informações, tem a ver com desenvolvimento de habilidades cognitivas, podemos ir adiante, aqui tudo, se você clicar, vai ter links, vai ter links, e aqui só, eu estou falando daqueles 4 bilhões que vão sobrar, se clicar na figurinha do McDonald's, vai ter uma propaganda em Phoenix, a primeira unidade do McDonald's, toda robotizada, toda, o único humano que está lá, para que será que é? Se o robô der problema, para o cara apertar um parafuso, o resto, tudo é feito por robô, a venda, o sanduíche, o troco, tudo, tudo é feito por robô, ah Adriano, mas que mundo é esse? O mundo acontece em ciclos que se repetem, revolução industrial, já ouvimos falar? Já, pessoal, vocês não escolheram porque eu fui adiante, é a pílula vermelha, é isso, ou seja, qualquer atividade que tiver um mínimo de repetição e de previsibilidade vai ser feita por quem? Por um robô com inteligência artificial, ponto. Ah, vai demorar um pouco mais no Brasil, vai demorar na África, mas vai chegar, porque nós temos tecnologia para isso já, mas tudo bem, fazer sanduíche é fácil, daí tem aquele cara ali de cima, que é o Drew, que ele é um entregador de pizza, ah, entregar pizza é fácil, será que é tão fácil assim? Bem, quem programa sabe que um algoritmo tem que prever todas as possibilidades, tem que saber trabalhar com as situações, no caso dele, quando é que eu atravesso a rua, quando eu não atravesso, qual é a casa que eu tenho que parar, vou por qual caminho, tem muito, sabe, é um monte de coisas, é um monte de coisas, e eu não estou desqualificando o entregador de pizza, nem o cara que faz o sanduíche do McDonald's, eu estou dizendo que esses caras, se não se derem conta que tem que trabalhar outras habilidades, eles vão ficar sem emprego, ponto. esse, aqui embaixo, pessoal, tem uma, aqui embaixo, tem um artigo bem legal que diz o seguinte, você não sabe, mas está desempregado, e trabalha essas questões, as tecnologias que vão chegar e vão fazer, na revolução industrial, a gente tinha as máquinas que substituíam o trabalho braçal, nós estamos no meio, no meio não, esqueçam, nós estamos no início de uma revolução em que a cognição começa a ser feita de forma artificial, processos cognitivos, quais processos, Adriano? Aqueles que tem um nível mínimo de previsibilidade e repetição, sou professor, e aí entra também, depende da concepção do professor, mas aí entra também, poderia entrar o professor, se a minha concepção de professor, o Pierre Lídio de Vida já falava, é ser intermediário entre o conhecimento, no caso, informação, e o aluno, eu estou morto, não vou ter lugar para isso, porque o cara vai fazer o que? Vai acessar um Ken Academy, vai acessar qualquer outra coisa, vai para o YouTube, ou qualquer repositório que o pessoal do software livre não tenha nada contra, ele vai aprender, ele vai aprender, nessa lógica, muito bem, tá, mas entregar pizza é fácil e fazer lanche é fácil, então, tem um olhinho do Olhar Digital lá, daí tem um programa de seis horas, apresentando o DaVinci, esse robô aí, sabe o que ele faz? Qual que é a cirurgia? Qualquer cirurgia, pessoal, já tem dois hospitais no Brasil, no Albert Einstein e Sírio-Libanês, não é o mesmo, né? Mas tudo bem, tem nesses dois hospitais, o que o DaVinci faz? Ele faz qualquer cirurgia, onde é que o médico entra? O médico entra quando aquela veinha que devia estar aqui no coração, está bem mais para cima, acontece, ele diz, opa, tem coisa aqui que eu não sei do que está acontecendo, aí o médico vai lá, faz o procedimento, e o que aconteceu com o DaVinci? Ele aprendeu, aprendeu entre aspas, não sei, aprendeu. A próxima vez que aquela veinha aparecer no coração de qualquer um, não no lugar que ele aprendeu, na internet, ou não importa, nos arquivos, na programação, mas naquela ali em cima e que o médico já fez o procedimento e funcionou, ele sabe fazer. E a gente há de convir que fazer uma cirurgia cardíaca ou qualquer outra é bem mais complexo do que entregar pizza. Portanto, pessoal, a pílula vermelha nos diz, ou a gente desenvolve habilidades que vão muito além da memorização, que é o que a escola e a universidade nos ajuda a fazer, ou a gente vai estar, como diz o nosso, talvez nós não, que trabalhamos com isso, nos interessamos, mas a grande maioria da população vai estar desempregada e ainda não sabe. Adiante, por favor. Ou trocou a pessoa? E aí vem o Papert, voltei com o cara lá no fundo, acho legal essa frase dele, a única habilidade cognitiva a longo prazo que existe, qual é? aprender. Só essa habilidade. Ah, Adriano, mas não sei, eu quando fui era a PA, a minha mãe disse assim, ó, tu tem que aprender inglês e dar tilografia, sou velho, né pessoal, desculpa, dar tilografia em inglês, porque isso vai te diferenciar, é a mesma coisa do curso superior, tem que ter curso superior porque você vai ter emprego garantido. Passo Fundo é uma cidade de 200 mil habitantes, é por aí, né pessoal, quem anda em Passo Fundo, só eu sou do Passo Fundo, é, tudo bem, por aí, é isso, né, Psyu? Muito bem, sabem quantos advogados são formados por ano só em Passo Fundo e região? 900 advogados, você acha que tem lugar para todo mundo? É óbvio que não tem lugar para todo mundo. Medicina, medicina é um curso só o PF oferecia, agora nós temos três instituições oferecendo medicina em Passo Fundo, passamos de 80 vagas, isso é um monte, para 120 vagas, ou seja, daqui a pouquinho ser médico também, que é uma coisa que todo mundo buscava porque eu vou ganhar bem, não resolve mais porque tem muito. então, acho que essa questão é importante, tem uma outra coisa que eu nem falei do mundo de hoje que é uma tendência que a gente viva muito mais, por quê? Porque a tecnologia da medicina avança por um monte de coisa, então a gente vai ter uma vida ativa não mais de 30 anos ou 35, mas de 60 e 80 anos em que nós vamos ter que estar aprendendo sempre, pessoal, e nem sempre a gente vai poder voltar para a faculdade. Eu vou ter essas informações, eu desenvolvi as habilidades necessárias para aprender. Aquela aquela foto lá é a tartaruga do logo lá do Pappert. Ele falava o seguinte, as pessoas têm que aprender a programar para aprender a pensar já naquele tempo, e isso não tem nada a ver com tecnologia, pessoal, nada a ver. Isso tem a ver essencialmente com educação, o que está envolvido no programar computadores. Podemos ir adiante. Num mundo onde essas crianças têm futuros imprevisíveis? O que é futuro imprevisível? É o fato de que se eu olhar para qualquer criança de 4, 5 anos, eu tenho uma filha de 5 anos, a Vitória, eu não tenho a mínima ideia de que área ela vai seguir. Eu não estou falando de faculdade, porque talvez ela nem queira seguir faculdade. Artes? Saúde? Exatas? Não sei. E de qual é a incoerência da coisa? A incoerência é que ela não entrou no primeiro ano ainda, mas ela tem os próximos 12 anos da vida acadêmica dela definidos. O mundo não vai mudar? Outra questão, será que entra tudo que essa pessoa precisaria de conteúdo nas aulas todas as manhãs? Nem todas as manhãs, nem todas as tardes, nem todas as noites, pessoal, porque eu não sei o que vai precisar. Ou seja, esse mundo de futuros imprevisíveis precisa desenvolver habilidades e não competência de memorização. Podemos ir adiante. Então, a gente tem um grupo que está apagadinho ali, que é o Grupo de Estudo de Pesquisa e Inclusão Digital, que faz uns quatro anos que a gente esqueceu, desculpe os colegas da área, mas não é um desrespeito, esqueceu aquela discussão da interdisciplinaridade da tecnologia. Esqueceu? Ah, o professor de Biologia tem que vir, o professor de Matemática. Não, a gente tem explorado forte programação de computadores e robótica. se tem algum conceito que vem aí junto, beleza, a gente quer desenvolvimento de habilidades e resolução de problemas, pensamento procedimental, trabalho em equipe, trabalho com uma equipe não só de diferentes áreas, mas de diferentes competências cognitivas também. Então, a gente tem um aluno chamado Vinícius Faller, não me lembro agora o nome dele, do ensino fundamental, que a gente descobriu na primeira aula da escola de Raca, já vou falar para vocês, o cara estava muito fora da curva, assim. Toda semana, acho que ele tem ido quarta ou terça, não sei, lá no grupo, não me lembro bem da semana, ele vai para lá para estar com alunos da graduação da computação, com alunos do mestrado em educação, com alunos do doutorado em educação, que tipo de desdobramento isso vai ter na vida dele, não sei, mas ruim não vai ser. O meu pai sempre dizia, meu pai era um cara que estudou até a terceira CL, ele falava assim, Adriano, tu quer fazer alguma coisa bem, sai de perto dos mediocres, sai, sai, vai com quem é muito melhor que tu, nem que tu se sinta meio, porque é ali que tu vai crescer, que nem jogar futebol, quer jogar bola bem, joga com quem joga melhor que você, senão tu não desenvolve. Ele não falava medíocre, desqualificando as pessoas, do ponto de vista, pessoas que não tem o que te agregar, né? Então, faz tempo que a gente parou com esse negócio de software livre, não software livre, utilização de software livre, educacional, de interdisciplinaridade, a gente parou com isso, estamos trabalhando com a questão da programação de computadores, o grupo vai fazer agora há 14 anos, podemos ir adiante. Que é esse grupo aí, agora, uns já acabaram o doutorado, estão começando, alguns estão na foto aí, outros não estão ainda, porque eu não atualizei. De qualquer forma, o Humberto Eco morreu agora há pouco, e olha que ele, eu tenho que, eu prometi, que sempre que eu puder eu vou falar sobre isso. A última entrevista do Humberto Eco, perguntaram para ele, qual é o papel da universidade? Porque ele é um cara que falou, as informações estão aí, parará, e da escola, duas informações, uma, ensinar a segurizar, ou ajudar a desenvolver habilidades, de separar a informação, o que presta, o que não presta. E a segunda, mais importante, colocar esses caras juntos. Essa é a função, mas não é só colocar juntos, ficar um do lado do outro, é colocar juntos, e trabalhar juntos, e a programação é legal por causa disso. Não só, ele não podia fazer isso sem programação, a robótica é legal por causa disso, os caras se reúnem, e trabalham juntos. Então, ah, mas o Humberto Eco falava o seguinte, que a sociedade vai se separar em três, eu estou indo rápido porque eu quero conversar com vocês, em três castas. A primeira, com a maioria das pessoas, as pessoas que percebem o mundo pelos meios de comunicação de massa. Eu sei que você sabe, mas eu quero falar. televisão, revistas, livros, rádio, o que caracteriza meio de comunicação de massa é quando você tem um emissor e vários receptores, escola, universidade. Adriano, eu tenho professor de universidade, soma, mas eu acho que o que a gente faz tem que ser repensado. Tem que ser repensado. A gente tem que aproveitar que a galera está junto e fazer trabalhar junto. e fazer construir junto. E o papel do professor é muito outro do que a gente, às vezes, consegue assumir. Então, a primeira é por esse pessoal. A segunda, o segundo grupo de pessoas, com menos pessoas, vai ser formada por aquelas pessoas que usam o computador. Usuários do computador. E a elite intelectual, ele fala assim, a elite intelectual do mundo vai ser formada por aquelas pessoas que programam computadores. Ele não falava pessoas que têm empresa de programação. Não. Pessoas que têm competência para programar computadores. podemos ir adiante. Aí que nasce, então, desse contexto todo, os três projetos. Universidade de hackers, toda terça de manhã, crianças de cinco e seis anos, vão até a Universidade Passafundo com a sua pro, pequenininhas, para trabalhar com o quê? com programação de computadores. A gente usa o Scratch Junior, são três ambientes que nós temos. Agora, falando um pouco da metodologia. Um ambiente de programação analógica. Tem tapete, um programa o outro, desenvolvimento de lateralidade, que é preciso, de deslocamento. Um ambiente de programação, onde eles usam o Scratch Junior, que agora, no final do ano passado, tem para Android também. E um outro ambiente de, porque ninguém é de ferro, de navegação livre. Então, eles vão para o laboratório, então, são 15 minutos em cada um e fica rodando, fica rodando os grupos, para a gente trabalhar. Mas o projeto grande que nós tínhamos, o Berçado de Hackers foi derivado disso, é um projeto chamado Escola de Hackers, que em dois anos, formou, trabalhou com 700 crianças. Foi um investimento muito baixo para o município, foram quatro estagiários, 300 reais, isso é quase trabalho escravo, pessoal, para trabalhar 20 horas nas escolas, com oficinas de programação de computadores para crianças. Primeiro ano, erro, né? Erro. A escola definia quem era o grupo de crianças. Daí, cada escola levou uma, cada escola definiu, ah, eu quero só os bons em matemática, eu quero só os que são problema, eu quero só os que são muito bonzão. Não funcionou. A gente teve um nível de desistência alto. No segundo ano, a gente mudou. Passamos em todas as escolas, falamos com o sexto e sétimo ano, se eu não me engano. Escola de Hackers é isso. Beleza. Quem se interessa? Metade, sempre metade ficava. Da metade, a gente trabalhava com blocos lógicos. Várias atividades em diferentes complexidades, com blocos lógicos, anotando, para cada grupo que a gente separava, tinha alguém anotando, e a gente conseguiu identificar ali aqueles que tinham maior aptidão. É complicado, tem que fazer uma seleção, é segregador, não sei, mas a gente não poderia trabalhar com os 30 que ficaram lá, porque a gente trabalhava no laboratório da escola da gordizada. Mudou da água para o vinho. O nível de desistência foi muito menor, e o nível de complexidade do que eles desenvolviam, de desdobramentos, foi muito maior. Que tipo de... Acho que passa, por favor, que acho que tem uma foto aqui. aqui, olha, aqui são a foto da escola de HAC, que está lá com os blocos lógicos, aqui dentro, cada um interpretando o que o desafio dava, depois programando no laboratório da escola sempre. Então, que tipos de desdobramentos a gente teve aí? Alunos que deixaram de faltar na escola, não era, não era, obrigação ir à escola para estar no projeto, nossa não era. porque é que nem dizer o seguinte, ah, tu quer sobremesa, come brócolis antes. É mais ou menos essa lógica. É importante, brócolis, beleza, mas eu tenho que me dar conta disso, né? Então, era uma questão da escola, se a diretora dissesse, só vai quem vier, beleza, mas as professores diziam, o pessoal está faltando menos, o pessoal está menos, aquele aluno que era mais agitadão, ele está se sentindo mais útil, um outro, mais envolvido, um outro desdobramento, uma escola, os alunos faziam um software educativo, eles faziam para os coleguinhas. Isso tem uma simbologia, e não é só simbologia, um impacto prático que as instituições formais de ensino não dão para as pessoas, que é de colaborar de fato, de arregaçar a manga e dizer, eu vou fazer alguma coisa para quem? Para o meu irmãozinho, para o meu colega, não importa o que. Então, eles criavam soluções baseadas no que eles achavam que era interessante para as crianças, isso é muito legal. Tem uma escola chamada Notre Dame, uma escola pública, só trabalhamos com públicas lá, na Escola de Hackers, em que os alunos tiveram uma melhoria em português, língua portuguesa, porque a gente tende a pensar que programação vão melhorar em matemática, robótica vão melhorar em física, essa é uma tendência. E a gente foi falar com a Pro, e a Pro falou o seguinte, pessoal, esse grupo que está fazendo Escola de Hackers, eles tiveram um incremento de qualidade na competência de interpretação de textos que você não tem ideia. Por quê? Porque para você fazer um programa, você tem que, no mínimo, saber o que foi pedido. A professora Leia Fagundes, que é uma das precursoras da informática educativa no Brasil, ela fala o seguinte, que para fazer um software sobre o assunto X, você tem que saber tudo sobre o assunto X. Saber tudo sobre o assunto X, a gente pode dizer, trazer para o jargão acadêmico, que é aprender. Saber tudo sobre aquilo é aprender, é estudar. Para que eu possa fazer um software sobre o eclipse lunário, eu tenho que saber o correto, como funciona o negócio, quem é que passa na frente de quem, quem passa atrás de quem, quando é que isso acontece, rotação, transação, um monte de coisas. E isso, o desafio de programar é legal. Outra questão, nós somos deseducados para o erro, deseducar alguém para o erro significa dizer, não tente fazer nada diferente. Significa dizer o seguinte, se você tentar fazer alguma coisa diferente e errar, você vai ser punido. com o erro. Tanto que ninguém que recebe uma prova com nota vermelha sai assim, né? Tem gente que come a prova quase, porque tem vergonha do erro. Por que tem vergonha do erro? Porque a gente não sabe trabalhar com o erro e não consegue trabalhar com o erro na hora que ele acontece. A programação possibilita isso. Errar não é ruim. Errar é uma chance de aprender. E a programação é isso. Eu fiz alguma coisa, o gatinho foi para cá, em vez de ir para lá que devia ir, vou voltar e vou trabalhar em cima daquilo. E mais, né? Vou voltar e trabalhar em cima daquilo, não sozinho, com o meu coleguinha. E mais, eu vou poder ver o raciocínio do cara e do meu e comparar e modificar o meu raciocínio porque está ali, está nos blocos. Então isso nos ajuda a trabalhar com o erro. Num mundo em que daqui a pouco um computador vai poder fazer, daqui a pouquinho, bem pouquinho mesmo, com inteligência artificial e um robô, vai poder fazer qualquer atividade com um nível mínimo de repetição e previsibilidade, você tem que ser criativo, porque se você for sempre o seu passinho certo, sempre repetir o que todo mundo faz, isso vira um algoritmo. Rapidinho vira um algoritmo. O Eisen falava isso, que o conhecimento é limitado por vários motivos, porque eu não consigo decorar tudo ou porque as coisas são muito rápidas. Então o que vai me diferenciar das pessoas? O que vai me diferenciar é a minha capacidade cognitiva, é a minha imaginação, é a minha criatividade. E programar computadores e trabalhar com robótica é essencialmente isso. Tá, Adriano, então é robótica livre, né? Não, eu estou falando robótica, só que, quando tu trabalha com robótica livre, é que quando a gente fala em sucata, a gente pensa que é coisa para pobre, esqueçam isso, pessoal. Sucata é coisa para criativo, porque o cara tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, se pegar sucata, se ele não for criativo, ele não faz nada. Então, por que é legal a questão da robótica livre? Porque eu tenho, antes de implementar a coisa, eu tenho que localizar coisas, eu tenho que construir coisas, eu tenho que fazer gambiarra, gambiarra é uma manifestação incrível de criatividade. incrível, porque eu tenho que pegar algo que não tem nada a ver, a princípio, com o que eu quero fazer, e fazer com que ele faça o que eu quero, e não eu me enquadrar nas possibilidades que eu acho que ele tem. Então, a programação tem a ver com isso. Podemos ir adiante? Por favor. Ah, sim, agora eu já vou acabar. Esse aqui é o berçário de hackers, aqui que eu falei para vocês, ali é a área de programação analógica. Então, tem um monte de atividades. Outra coisa bem legal, não tem como trabalhar isso aqui sem o pessoal da licenciatura. E eu acho que se muitos, acho não, até eu estava comentando com os colegas, tem muitos problemas que são da escola, mas que só podem ser resolvidos pela escola, e não pelo cara da computação que vai lá resolver. É a escola que tem que dar um jeito. Tem muito problema que é fruto do professor, mas é só esse professor também que pode resolver. Então, a gente tem aqui grupos, alunos da computação, mas os da computação são coadjuvantes, principalmente no analógico ali. Aquela menina é a Carol Furini, aluna de mestrado, e a mestrado dela é em cima do berçário de hackers. Então, no analógico, lá em cima, é o espaço onde eles estão brincando com o Scratch Junior. Muito legal. Podemos ir adiante, que eu só tenho isso aí. E aqui, a escola de hackers avançada. Então, a gente começa com cinco, cinco e seis, dali a pouquinho, já estão na escola, na escola de hackers, que é sétimo, oitavo e nono anos. E depois tem o berçário de hackers, que daí a gente pega os dez que mais se destacaram, então, imagina, tu tem setecentos. Vamos dividir com a cento e cinquenta. E tu pega os dez que mais se destacaram, sempre que tem seleção. Então, pega uma gurizada que gostou muito, que se envolveu muito, para trabalhar com o quê? Com robótica. Daí sai fora o Scratch e entra a IDE do Arduino. Aí muda um pouquinho a jogada da coisa. Então, a escola de hackers avançada, que nasceu da escola de hackers. Podemos ir adiante? Não sei por que eu botei essa lâmina, pode ir adiante? Tá. Então, ali estão os contatos, a escola de hackers funciona dessa forma, com crianças. Nós estamos com um problema sério agora, que é o problema. Troca de prefeitura. Vai ser agora em outubro. Então, agora tu não sabe mais se tu consegue estagiar, se não consegue. Não vou falar o resto que está sendo gravado. Mas, de qualquer forma, esperamos que possamos voltar. Porque esse ano agora, ainda, pessoal, sai, a gente fez um e-book aberto, óbvio, com todas as informações necessárias se alguém quiser fazer uma escola de hackers. Ah, Adriano, mas tu não falou que é da criatividade. Eu não estou falando que é fazer igual, tem uma base ali. Então, tem as atividades, como a gente selecionou os alunos, os desafios. Até o final do ano, com certeza, vai estar publicado isso e disponível na internet. Com toda a metodologia da escola de hackers e eu vou poder disponibilizar para quem solicitar. a minha ideia era deixar bem claro, pessoal, que se você optar pela pílula vermelha, tu vai ter que dizer o seguinte, bom, nós temos que aprender a programar. A gurizada tem que aprender não para trabalhar nas empresas, mas para desenvolver uma competência cognitiva que a escola não tem desenvolvido. E aprender a programar não é só na escola, pode ser fora da escola. Tanto que muitas pessoas aprendem fora disso. Então, a ideia da fala era essa, nem uma palestra, e eu fico à disposição de vocês agora para a gente conversar um pouco sobre essas questões que nasceram dessa exposição aqui. Obrigado. Sou mãe recente, recente não, eu tenho uma filha de três, vai fazer quatro anos em breve. Aí uma coisa que eu fico me perguntando, assim, além dos jogos, o que você acha que as crianças estão se interessando hoje em dia, por exemplo, no projeto seu? o que você usa como atrativo para as crianças? Por exemplo, desculpa só um pouquinho, é porque muitas vezes as pessoas pensam assim, vamos ensinar as crianças a programar ou para saber de... Eu cheguei no final um pouco, então talvez algo que já tenha sido dito. Mas, assim, muitas vezes a gente pensa que a criança está aprendendo, mas e se ela não quiser trabalhar na área? Entendeu? Eu vejo assim, o que motiva a minha filha, mas sem que ela necessite de trabalhar com isso, por exemplo. Eu vou te trazer um fato, não uma opinião pessoal. embora eu tenha uma opinião pessoal sobre isso. Qual é o grande problema e discussão dos professores quando vão para o laboratório de informática? Eu não consigo trabalhar com os alunos que eles ficam no Facebook. Isso é claro, isso é um sintoma claro de que aquilo que está acontecendo no laboratório não tem nenhum sentido para ele. É porque na escola da minha filha eles têm aulas de informática novos ainda, mas é tipo, eles dão a possibilidade de que a criança mexa aí na internet, sabe? É tipo, e se não só encontre seu desenho ou seu jogo, sabe? Não construir algo, assim. Então, esse é um indicativo de que o ato de programar nessa experiência, não posso dizer para sempre, para todas as experiências, faz com que eu meio que, não é deixe de lado, mas priorize algumas coisas. Eu estou ali e vou programar. Então, o fato dos caras não terem uma abrinha aberta do Facebook ou qualquer outra é no mínimo significativo. A outra questão é que, o que nós estamos falando aqui, eu sei que não foi o que você disse, mas é radicalmente diferente de jogar. Que é a primeira apropriação da tecnologia, não é? É você utilizar o que está feito. Agora, quando elas se dão conta, que é aquele exemplo que eu dei agora há pouquinho, que elas podem não somente usar joguinhos, mas fazer joguinhos para os seus colegas ou não, o envolvimento que eles têm com o processo de programar faz com que ser um usuário e eles continuam sendo que tem os joguinhos que eles gostam de jogar, meio que perca o sentido, meio que seja banal, é meio que um processo de amadurecimento, me parece. Por que me parece? Faz dois anos que eles não têm acompanhado. Eles têm que acompanhar muito mais. É um processo de amadurecimento da apropriação da tecnologia. Entretanto, o que eu acho sobre a questão de vou usar a tecnologia ou não vou usar? Eu acho que é um... Acho não, tenho convicção. Primeiro, que é uma violência feita com uma criança que não consegue se entender sem tecnologia. Ah, Adriano, isso é bom ou isso é ruim? Não sei se é bom ou isso é ruim. O fato é, e não sou só eu que estou falando, tá? Se eu tirar o celular da tua mão, eu vou apagar muita coisa da tua memória. Tu não vai ter condições de me dar o número de 99% das pessoas que estão aí, eu também não. Agora, se eu te pedir, tu olhar, tu vai, entre aspas, lembrar, ok, tu acessou a tua memória secundária, que agora está no teu celular, mas podia estar num chip no teu cérebro, e buscar essa informação. Então, se para nós, que o celular, alguns de nós aqui ainda usamos o Motorola grandão, Grandões, os mais novos não. Usar o celular já faz falta, imagina para a curiosidade que já nasce com o celular. Então, quer dizer, a gente pode fazer toda uma discussão sobre o quão violento é você retirar o celular das mãos dessa criançada. Por quê? O celular ser algo que atrapalha a sala de aula, talvez não seja problema só do celular. Talvez tem um outro elemento aí que ele não está se dando conta, que é, bom, eu vivo num mundo em que eu sou muito ativo, não estou dizendo que a gente tem que agora ser ativo sempre, tem alguns momentos que tem que sentar e escutar o professor, sim. Agora o problema é quando eu passo quatro horas da minha manhã fazendo isso. Ou aqueles elementos onde eu consigo, porque aquilo que eu falava, a gente tende a pensar que o cara está com o celular na mão, ele está fazendo sacanagem. Ele está fazendo coisa errada. Será que o cara não pode estar estudando? Não pode estar buscando informações? Não pode estar se comunicando? E o papel da escola, Andressa, é também ajudar a desenvolver, isso se chama, pode se chamar maturidade, ajudar a desenvolver uma cultura e uma maturidade de utilização dessas tecnologias. Por quê? Porque são essas tecnologias que primeiro nos acompanham o dia inteiro, é a primeira tecnologia que vocês têm contato quando acordam, e a última, e vão nos acompanhar pela vida inteira. Eu tenho sinceras dúvidas sobre o tempo útil da vida de desktop e notebook. O notebook quando nasceu era ótimo, me lembro, agora já começa a ser incômodo, eu começo a usar dispositivo móvel, smartphone e assim por diante. Ou seja, é o papel da escola ajudar a desenvolver competências de utilização desse cara, para quê? Para processos de aprendizagem, de desenvolvimento humano, de exercício da cidadania e assim por diante. Então, qual é a questão? Nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo, nem diabolizar, nem endeusar a tecnologia, como diria Paulo Freire. Mas criar um método, criar uma cultura de utilização de tecnologia que pode, sim, contribuir positivamente para que as pessoas possam aprender mais, possam aprender melhor, e estar mais preparadas para quê? Para o mundo que vai demandar criatividade e imaginação e não capacidade de memorização. Só que, eu sei que ela vai mostrar a plaquinha ali, só que isso não vai acontecer enquanto a formação de professores, que eu falava, o problema está no professor, mas a solução está no professor também, nas licenciaturas foram baseadas em uma disciplina de informática no final do curso. Não, pessoal, porque essa tecnologia que o cara aprendeu, primeiro, usar tecnologia para uso pessoal é radicalmente diferente de usar para uma aplicação didática, acadêmica, pedagógica, metodológica. E depois, se eu tenho aquela disciplina que eu vou necessariamente aprender uma tecnologia, XYZ, porque não dá para aprender e discutir metodologia nem abranger tudo, a chance de eu chegar na escola e aquilo não existir na escola mais ou não existir na escola é altíssima. Então, por que não pensar, e é isso que a gente está trabalhando lá na universidade agora, em fazer formação de professores licenciados dentro de um maker space e não mais com disciplina, dentro de um processo de apropriação. Não que ele vai decorar tudo, mas ele vai criar, no mínimo, acreditamos, a gente tem que acompanhar, uma consciência de que ele não precisa ter alguém dando aula para ele aprender uma tecnologia. Ele já teve experiências em que ele aprendeu a usar uma tecnologia e a gente vai fazer um acompanhamento, para que a gente possa ter a mesma lógica, Andressa, que a gente tem com as crianças de desenvolver competências cognitivas pela programação com professores. Não decorando teóricos, são importantes, mas tendo uma vivência de programação. Pessoal, desculpa, o tempo acabou, todo professor fala muito, mas aqui estão os contatos, eu estou absolutamente à disposição de vocês para a gente trocar informações sobre essas questões. Não tenho certeza de nada que eu estou falando, o projeto é novo, dois anos, pessoal. Então, a gente precisa avançar muito mais nisso, quem tem algum tipo de experiência nessa área e queira fazer trocas, a gente tem de dois em dois anos o Seminário Nacional de Inclusão Digital em Passo Fundo, que trata dessas questões e algo me diz que em 2018 a discussão vai ser sobre o professor como um fazedor de coisas, um criador de coisas, um espaço maker de formação. Obrigado, desculpa não poder conversar mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.